Com tantas tarefas para cumprir no dia a dia, fica quase impossível encontrar um tempinho para se matricular na academia. Mas o que importa é não deixar o sedentarismo tomar conta. Se você está sem tempo ou mesmo sem grana para frequentar uma academia, hoje nós separamos cinco exercícios físicos que vão estimular a sua musculatura sem você sair de casa. E quem separou as dicas para a gente é o personal coach Nando Fernandes. Nando, qual é o camacete desses exercícios aí que você separou? Então, eu separei cinco exercícios que são fáceis de realizar em casa. No caso, o primeiro exercício é o agachamento. A pessoa pode fazer tomando cuidado para que o joelho não passe da linha dos pés. Isso no final, ela vai fazer também a isometria, que é essa paradinha que a pessoa fica cerca de 10 a 15 segundos. O segundo exercício, a pessoa vai fazer também a flexão. A flexão pode ser realizada de duas formas. No caso, com as pernas esticadas. Caso a pessoa tenha dificuldade na execução, ela pode fazer com os joelhos no chão, chamado também como quatro apoios. E no final, ela faz a isometria. O próximo exercício, no caso, é do glúteo, onde as mulheres gostam de trabalhar bastante na academia, podendo trabalhar em casa também. O glúteo, a pessoa faz a extensão do quadril e no final do movimento, ela segura de 10 a 15 segundos também, para ativar bem a musculatura do glúteo, do bumbum. O quarto exercício é a abdução do quadril, que a pessoa faz a abdução e a adução do quadril deitado no solo. E no final da execução também, a pessoa pode fazer a isometria. É importante estar com o tronco bem reto, com o braço à frente, a pessoa contrair o abdômen, manter as escápulas bem firmes, fechadas, para executar o exercício de forma correta. O próximo exercício, e quinto, é a prancha isométrica, que trabalha também a parte abdominal, que a pessoa pode fazer com os cotovelos no chão, com os pés em contato com o chão também. Isso é bem interessante que a pessoa pode fazer, ir na faixa de 20 a 30 segundos, para trabalhar bem a musculatura abdominal. É interessante a pessoa fazer a repetição de 3 séries, de 12 a 15 repetições. E, se possível, comece 3 vezes por semana, depois a pessoa aumenta. É interessante, 5 vezes por semana, se a pessoa fazendo atividade física regular, é muito importante. Obrigada pelas dicas, e você pode mandar a sua dúvida ou a sua participação para esse número aqui, o nosso WhatsApp, que a gente vai responder para você. E dicas como essa você tem no site viverbemateosem.com Agora você vê o Noticiário Nacional no SBT Brasil. Uma ótima noite para você, e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.